Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou o Matheus e eu tô nesse vídeo pra me desculpar que não teve vídeo nessas últimas semanas, porque eu tô gravando os novos episódios da série aqui do canal e também uma nova série que provavelmente vai sair em dezembro. Então fica ligado porque tá muito legal esses vídeos, com certeza você vai gostar. Então eu peço desculpas, eu tenho certeza que semana que vem vai ter mais vídeos da série te dando uma ajudinha já no ar e os vídeos normais do canal. Então muito obrigado, provavelmente vocês já vão ter mais um vídeo essa semana. Então tchau tchau, continua com a tela final. Bom pessoal, espero ter ajudado vocês, então já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação e ficar ligado em todos os conteúdos. Também me segue lá no Instagram e no Twitter, aqui tá aí embaixo nosso nome no Instagram e no Twitter. E é isso pessoal, falou!